Muito boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Nos termos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, eu estou dando início a esta audiência pública, atendendo o requerimento de minha autoria e aprovado na Comissão de Transporte, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura da Alesc. Essa audiência pública tem o objetivo de propor um debate sobre uma possível municipalização e as devidas melhorias do Parque Estadual do Rio Vermelho. Para compor a mesa, eu quero convidar o vereador João Luiz da Silveira, convidar a vereadora Tânia Ramos, o comandante da Primeira Companhia da Polícia Militar Ambiental, capitão PM Carlos Eduardo Rosa, presidente da Associação dos Moradores da Lagoa da Conceição, Amo Lagoa, o Kleber Domingos de Pinho, e o senhor assessor jurídico da Associação dos Moradores do Rio Vermelho, Rodinei Sebastião Pereira, nesse ato representando o presidente Rony. Sobrarão ainda alguns espaços aqui na mesa para a chegada dos outros vereadores que estão a caminho, para que nós possamos dar início ao debate com a mesa completa. Boa noite a todos da mesa, obrigado. Tudo bem? Bom, João, vem. Bom, Rodinei. Pessoal, ao contrário do que muito foi propagado ali nas redes sociais, e respondi acho que algumas dezenas de comentários, não tem... A audiência pública, ela não tem relação nenhuma com a saída ou retirada da população quilombola. Eu quero deixar isso bem claro aqui, porque aconteceram algumas fake news, e isso é um verdadeiro desrespeito. O que motivou essa audiência pública foi algo que, infelizmente, virou comum aqui no Rio Vermelho, que é a desova de corpos, abandono do parque, e algo que poderia estar muito melhor, voltado mais para ecoturismo, para geração de emprego, renda, infraestrutura decente do nosso parque estadual, e, infelizmente, continua no abandono. Então, o objetivo dessa audiência é ouvir o que a comunidade tem para que eu e outros deputados estaduais possamos exercer o nosso papel, que é cobrar dos órgãos responsáveis, no caso, governo do Estado, IMA, enfim, as melhorias que há tantos anos nós queremos. Eu lembro que, quando fui vereador da cidade, fizemos umas duas audiências públicas, e uma das grandes vitórias foi a colocação das câmeras e dos portões. Mas precisou ter audiência pública para fazer o que era básico. Então, essa audiência pública vem hoje para que a gente possa ouvir de vocês, que são quem convive diretamente com a situação, para que a gente possa estar construindo, sim, as soluções que, durante muitos anos, nós estamos ainda esperando. Eu vou passar a palavra aqui para a mesa, começando pela minha amiga e vereadora Tânia. A mesa tem três minutos com mais 30 segundos. E a população tem mais dois minutos com mais 30 segundos. Se sobrar tempo, a gente vai abrindo mais tempo para quem estiver na fala, deixar isso acordado para que todos possam falar. Lembrando que está sendo transmitido ao vivo, lembrando que vai ter uma ata dessa reunião, onde todos vocês vão ter acesso, e eu peço a maior contribuição possível. Pode ser de ideias, pode ser de projetos, e vamos focar nessa audiência para que ela seja algo bastante construtivo, para que tenhamos encaminhamentos do próprio governo do Estado para trazer as respostas que a gente quer. Muito obrigado. Obrigado, deputado Pedrão. Boa noite a todas, todos e todos. Obrigado pelo convite. Peguei uma chuvinha, já estou com a minha garganta meio ruim. Mas vamos lá. Uma audiência, toda audiência pública, ela é muito importante, e a gente acredita que é no diálogo, é na conversa, que a gente discute a nossa cidade. Então, isso aqui, já parabenizar o deputado Pedrão por abrir esse espaço para que a comunidade possa estar discutindo esses territórios que são discutidos no nosso município. Isso é de grande importância para todos nós. Porém, o deputado falou ainda há pouco da questão dos fake news, que realmente aconteceu. A gente veio para discutir a questão de que forma que a gente vê o parque do Rio Vermelho, e houve distorções realmente de informações. Porém, eu sei que o deputado conversou com a doutora Ana Lúcia Ratma, e a doutora Ana Lúcia deixou bem claro de que aquela área, a área que tem o parque, ela é uma área reconhecida, uma área que está reconhecida pelo governo federal do Quilombola, e mesmo que isso não tivesse, deputado, vai ser um problema, já trazemos aqui a questão da municipalização, que ela não pode ser municipalizada, eu acho que tem que deixar isso bem claro para os moradores, para toda a sociedade, para que a gente possa discutir isso, a gente tem que ser, a gente tem que trazer aqui a verdade. Conversando com a doutora Ana Lúcia Ratma, é um parque estadual, ele não pode ser entregue para o município sem um processo complicadíssimo, administrativo e legislativo, já que se trata de um patrimônio público. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer hoje aqui é isso, trazer a real situação de como é que está, como é que tem que abrir essa discussão hoje com os moradores. Então, era isso que eu queria deixar, estou aqui à disposição, para que a gente possa dialogar da melhor forma com a nossa sociedade, para que traga o entendimento e a verdade, para que não haja fake news e que não haja mais distorções nas discussões da comunidade. Muito obrigado. Obrigado, Tânia. Passa a palavra ao vereador João Luiz. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o meu ex-companheiro de Câmara, hoje deputado, vereador Pedrão. Cumprimento também a vereadora Tânia. Em nome de vocês dois, cumprimento os demais da mesa. Iniciou a minha fala, vereador Pedrão, com muita satisfação por você ter aprovado essa audiência. Nós, eu que sou nativo, que conheço o parque, acho que desde quando nasci, aquele parque existia, hoje, virou parque municipal, parque estadual, estadual, parque estadual, mas temos algumas, algumas situações que eu gostaria de citar, meu novo presidente. Gostaria também que depois ficasse constado em ato. O parque, hoje, nós necessitamos de uma melhor segurança, hoje ainda temos, muitos, eu escuto muitas reclamações de pessoas que visitam o parque, tem vídeos de carro quebrado, tem carro arrombado, então, precisa de uma melhor segurança e de um ordenamento também, hoje ainda temos muitos carros estacionando em cima de restinga, prejudicando também a própria vegetação. Outra situação, nobre deputado, nós precisamos implantar urgentemente nesse parque, situação de calçadas e ciclovias. Não podemos mais admitir que não temos calçada, temos uma área linda até a Barra da Lagoa e não temos um projeto sério para que nós possamos ter ciclovia. Hoje, o Rio Vermelho, deputados, é um dos localidades que mais tem bicicleta. A gente, eu transito todo dia aqui, é um perigo, as pessoas andam naquele pequeno acostamento que tem ali e não dá para andar, então eles andam na beirada. Então precisamos de implantação de calçadas e ciclovias. Queria aproveitar também, aqui no Rio Vermelho a gente tem o Muquem, tem a Ilhota, que a gente chama e tem a população do Porto. Os nativos daqui, a população de fora sabe. O Porto precisa de uma área de lazer. Então, precisamos implantar, ali antigamente tinha aquela casa policial ali, que foi desativada, ceder uma área que possa ser feita, uma área de lazer com academia ou alívio, com um espaço para que pessoas joguem vôlei, joguem o campo de futebol. Precisamos de uma área de lazer para a população do Rio Vermelho e do Porto também. E, por último, deixei por último que eu acho que na minha situação é uma situação também que tem que ser debatida e de prioridade é a retirada, substituição dos pinos por aves e vegetações nativas. precisamos, precisamos, o pinos ali tem uma renda, pode gerar renda e precisamos ter frutas ali, ter pitanga, ter ameixa, ter abacate, ter pé de mamão, enfim, vegetação nativa para que nós possamos ter passarinhos, para que nós possamos ter a flora de novo. Se precisamos, eu gostaria de contar com a tua força para que seja feito um projeto. Além disso, os pinos ali, hoje com essa chuva tem a resina, tem chego na lagoa, tem prejudicado. Nós antes, antigamente, nós tínhamos berbigão, siri, camarão em abundância, hoje não temos mais. Então, precisamos, precisamos de um projeto para que seja retirada também os pinos daquela vegetação. Era isso, eu queria escutar a população, acho que é uma oportunidade ímpar para que todos possam se manifestar e que nós tenhamos o melhor destino possível para o Parque Estadual do Rio Vermelho. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador João Luiz. Eu vou passar a palavra para o comandante da Primeira Companhia da Polícia Militar Ambiental, capitão Carlos Eduardo Rosa. Obrigado, deputado. Boa noite à mesa. Boa noite a todos os presentes que tiraram tempo essa noite para vir aqui e estar discutindo a questão do Parque Estadual do Rio Vermelho. A Polícia Ambiental, como ator aqui dessa região, ela vem para somar, ela vem para contribuir nesse processo. E me perguntaram qual é a posição da Polícia Ambiental com relação à municipalização. Eu diria que a Polícia Ambiental, ela não tem posição. Quem tem posição é a comunidade do Rio Vermelho. Quem tem que decidir isso é a comunidade do Rio Vermelho, para que a gente possa ter um destino adequado para o nosso parque estadual ou municipal, que assim seja, para a gente melhorar a segurança. A Polícia Ambiental, ela trabalha desde a década de 90 com a proteção do meio ambiente aqui na região de Florianópolis. Então, a gente vem fazendo o nosso papel para contribuir para a melhoria. muito embora se ache, às vezes, que não está sendo feito, mas a gente tem trabalhado diuturnamente e os números mostram isso. Então, a minha fala é para parabenizar essa iniciativa, a gente discutir o que é melhor para a região, o que é melhor para as pessoas que moram aqui na região, e a gente fica à disposição para, nesse processo, também auxiliar. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Aproveitando que foi me repassada a palavra em contínuo, dou boa noite a todos os presentes em representação em nome da Associação dos Moradores, representando a comunidade de São João do Rio Vermelho, na qual eu também nasci, sou nativo, me criei, casei, vivo e trabalho nesta comunidade. Amor não falta pelo Rio Vermelho. Cumprimentar o presidente, o deputado, as autoridades presentes na mesa, e colocar que, reforçando, na verdade, a pauta já antecipada, inclusive, pelo vereador João Luiz e pelo comandante da Polícia Ambiental, que já anteciparam, é uma reivindicação antiga da comunidade ciclovia, não há um espaço seguro para a comunidade poder fazer isso. Segurança Pública há ambiental, evidentemente, mas fica comprometida com, em fato, a autofobia é perigosa, não tem a destinação adequada para cada tipo de atividade. Essa é uma pauta antiga da comunidade. E estamos, em nome da associação e representatividade da comunidade, o senhor deputado, presidente da mesa, a, de uma certa maneira, intervir pela comunidade junto à LESC, e, quem sabe, colocar em pauta o projeto para poder efetivamente ser construída essas áreas, a ciclovia, que a população demanda há muito tempo, senhor deputado. Com relação à extração da vegetação dos pinos heliotes, que é uma vegetação exótica, não é nativa da Mata Atlântica, é uma demanda, uma pauta antiga também da comunidade e que anseamos que seja efetivada a contento de toda a população. com relação à pauta, à possível demanda de municipalização do parque por uma questão legal e procedimental, vou me aterra a não comentar, tendo em vista que a vereadora já fez na mesa, demanda um processo legislativo complexo e é praticamente impossível de ser concluída. A Associação dos Moradores agradece a presença de todos e eu passo a palavra ao deputado presidente da mesa. Pessoal, quem desejar fazer uso da palavra pode se inscrever aqui na mesa, tem uma... Aqui, dos dois lados, vocês podem fazer a inscrição, que a gente já vai abrir a palavra para a comunidade. Boa noite a todos. Parabenizando aqui inicialmente ao deputado Pedrão pela iniciativa de convocar a comunidade para participar de um momento tão importante, para falar de um espaço tão grande e também importante da nossa ilha. Acho que momentos como esse é que a gente, em conjunto, em comunidade, pode mudar o rumo desse espaço. e parabenizar principalmente a comunidade, porque a gente vê audiências que não têm tanta participação e aqui está bonito de ver a comunidade interessada em definir o futuro do parque. Nós, como representantes da Associação de Moradores da Lagoa da Conceição, também temos muita preocupação e o interesse na questão do parque, primeiramente pela preservação das águas da Lagoa, que atualmente é um pedido antigo, como foi reforçado aqui também, eu gostaria de reforçar o pedido de remoção das exóticas, que deve ser feito de uma maneira, com plano de manejo, de uma maneira lenta, progressiva e organizada, dando os devidos tempos para que aconteça a reintegração da Mata Atlântica, que é o que precisa fazer ali para que a gente não tenha mais a poluição da lagoa e que gera mortandade de peixes, camarões e os siris. A gente precisa trabalhar nisso, desenvolver. A ilha, hoje, é um exemplo de preservação, ela já foi bastante degradada. A gente vive um momento em que ela é hoje reconstituída, a ilha já foi muito mais degradada do que é hoje. A gente fala ali pela região da Lagoa da Conceição, que já teve os morros todos destruídos para serem feitas roças de mandioca e que hoje são matas preservadas atlânticas. E a gente gostaria de ver isso no parque, mas tem que ser feito de uma maneira organizada para que também coiba a ocupação irregular, que é uma grande preocupação na cidade. E a gente quer reforçar aqui também a importância da ciclovia e calçada no Rio Vermelho com tantos acidentes, tantos problemas que a gente tem ali. Uma obra muito barata visto o benefício que vai trazer para as comunidades. Então, a gente quer reforçar esse pedido e acompanhar o andamento aqui da audiência e ver como que nós ali, representando a Lagoa da Conceição, podemos contribuir com a comunidade para participar desse... do plano para o parque. Quanto à municipalização ou não, a princípio a gente não se oporia, agora teria que ver quais os objetivos, quais os usos seriam feitos para que seja feito. Acho que precisa isso na ilha, a ilha precisa avançar, mas claro que sempre com muita consciência, muita preocupação com a questão ambiental, que a gente foi tão bem presenteado por Deus. Então, tem que ter sempre muito esse cuidado com a natureza da ilha. Obrigado. Pessoal, quero registrar a presença de algumas autoridades aqui e já convidar para compor a mesa o chefe de gabinete do vereador Biricó, Tiago Maróstica, assessora parlamentar Rose Hoffman, representando o gabinete da vereadora Carla Aires. Cadê a Rose? A Rose, se quiser compor a mesa, a Rose, fica à vontade, convidada também. Vice-Presidente Regional da Federação das Associações de Moradores de Santa Catarina, FAMESC e Conselheiro do Parque Estadual do Rio Vermelho, Sr. César Ismar. Sr. Presidente da Associação em Defesa do Parque Estadual do Rio Vermelho, Adpaerve, José Carlos Diniz Júnior. Sr. Presidente da Associação Verde Futuro da Praia Mole, Júlio Mudate. Sr. Presidente da Associação dos Cavaleiros Amigos da Ilha, Cadê, Max Abílio Pacífico. Sr. Presidente da Associação Ecopaerve Rio Vermelho, Graziele Rodrigues. Graziele, temos... Graziele, nós não temos mais o espaço aqui na mesa, mas se quiserem sentar aqui no espaço de autoridades, nós agradecemos, tá? Sr. Gerente Regional da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, a nossa querida EPAGRE, Jailson Epim. Jailson. Jailson, nós estamos com a mesa cheia, mas se puderem sentar aqui no lugar das autoridades, nós agradecemos. Suplente de Deputada Estadual, Simone Andrade, obrigado Simone pela presença. Sr. Tenente PM de Sá, neste ato representando o comandante do 21º Batalhão de Polícia, Tenente Coronel Rafael Regis de Souza. Sr. Chefe de Gabinete Caio Miranda, neste ato representando o gabinete do deputado estadual Marquito. Caio, por gentileza, se puder assumir aqui, não sei se na mesa vai, mas tem espaço para as autoridades, um anexo. Sr. Intendente Diretor do Conselho Comunitário da Barra da Lagoa, Jaime João da Rosa. Sra. Coordenadora do Comitê de Resistência Popular do Rio Vermelho, Ângela Maria Franz. Sra. Ouvidor da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, a Ares, o Fernando Henrique Ronó, Sr. Coordenador do Coletivo Escolar, Gert Schinckle. Eram essas as autoridades, gente. Agora eu passo a palavra para o Caio, que tem mais um vídeo do deputado Marquito que é para passar junto. E aí, na sequência, a gente já abre para a verdadeira autoridade usar a palavra. Boa noite a todos e todas. Eu estou aqui hoje representando o deputado Marquito, que está em Balneário Camboriú, numa outra audiência pública da Assembleia Legislativa sobre a questão da água em Balneário Camboriú. Gostaria de, inicialmente, agradecer ao convite do deputado Pedrão e parabenizar também pela importância desse debate que vai ser hoje realizado aqui. O deputado Marquito está compondo hoje a presidência da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. E um pouco é uma... Nos estranha a gente não estar também nessa estrutura de ser uma audiência conjunta com a Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Um debate que envolve diretamente a estrutura ambiental. E gostaríamos de ressaltar que hoje a ilha é composta com 46% do seu território como unidade de conservação. Isso demonstra a importância das unidades de conservação dentro de um processo de estratégia de planejamento para o município. E as unidades de conservação, pela direção que traz os objetivos do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, reconhece a importância dos povos e comunidades tradicionais fazendo a gestão compartilhada das unidades de conservação. Nós temos hoje o Decreto 6040 que traz hoje o reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais e aqui a gente coloca da importância e da necessidade do Estado promover e garantir os direitos dos povos e comunidades tradicionais. e a gente queria então aqui trazer um pouco uma fala do Marquito que é mais lenta do que os dois minutos mas que é importante pela presença hoje na presidência da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Olá pessoal quero aqui cumprimentar todos e todas que estão aí no bairro Rio Vermelho nesta audiência pública eu sou o deputado Marquito Marco José de Abreu eu estou presidindo a Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa e neste momento que vocês estão aí na reunião ou na audiência pública eu estou presidindo uma audiência pública da Comissão aqui no município de Balneário Camboriú que está discutindo a questão do abastecimento de água e do tratamento de esgoto e também da vulnerabilidade aqui no município de Balneário Camboriú uma audiência pública já marcada com muita antecedência com alguns meses de antecedência portanto não pude estar aí presente nesse momento mesmo com todo o meu desejo e minha vontade de poder participar desse debate referente ao Parque Estadual do Rio Vermelho eu quero primeiro manifestar a minha preocupação sobre as disputas e as questões colocadas no bairro a minha preocupação ela vai no sentido de que um bairro forte é um bairro unido um bairro onde as diferenças se resolvem e o melhor para toda a população se alcança com as convergências e por isso eu acho que esse tema do Parque do Rio Vermelho o Parque Estadual ele precisa ser tratado com muita atenção muito cuidado muito carinho muito respeito e principalmente com o intuito de realmente ser o melhor para toda a comunidade do bairro Rio Vermelho mas também de toda a cidade de todo o estado e de muitas pessoas que circulam aí nessa região eu recebi o convite no convite falava sobre a questão das situações precárias que estava o parque e de uma possível municipalização eu quero primeiro aqui deixar muito bem definido conheço muito bem o parque do Rio Vermelho já trabalhei já atuei no parque conheço e converso muito com quem atua diretamente no parque especialmente o gestor do parque que é o Instituto do Meio Ambiente do IMA algumas instalações que é realizada como CETAS como R3 Animal como outras instituições que atuam dentro do parque especialmente sobre a vida silvestre conheço também a atuação da Polícia Militar Ambiental do parque e posso relatar muito adequadamente das questões que hoje orbitam sobre o parque conheço também todo o processo hoje de reconhecimento da comunidade quilombola Vidal Martins reivindicando a sua reparação histórica sobre essa área que já foi reconhecida como território tradicional e que agora está em tramitação sobre a transferência da área estadual para a Federação do Brasil para que esse território seja um território público e de uso da comunidade quilombola Vidal Martins e nesse sentido se hoje tem algum problema de descaso com o parque eu quero dizer do desmonte que os órgãos ambientais vem passando em todo o Brasil o desmonte dos órgãos ambientais municipais e também do próprio órgão ambiental estadual com poucas pessoas para atuar com pouca infraestrutura com pessoas com poucas posições de trabalho então quero dizer que tem aí muitos servidores muito dedicados a cuidar do parque porém sem a estrutura necessária isso é um plano de desmonte dos órgãos ambientais que fazem o papel de proteção ambiental que muitas vezes um modelo de desenvolvimento econômico o modelo empreendedor de empreendedorismo acaba não respeitando e o desmonte desses órgãos também acaba sendo estratégico também falo da questão da importância que a polícia militar ambiental faz no parque no diálogo com a comunidade com os outros setores associações de moradores associações de surf associações da região e a polícia militar ambiental precisa recompor o seu status inclusive eu fui um dos que representei o Ministério Público quando a revisão do código ambiental catarinense que passou na Assembleia Legislativa no ano passado na legislatura passada retirou os poderes de fiscalização da polícia militar ambiental eu fui um dos que representei e hoje é recuperado na justiça esse poder de fiscalização então eu também defendo a reestruturação e quero que deixar muito bem definida a importância desta audiência pública não fazer um ataque direto à comunidade quilombola Vidal Martins e todo o seu processo que está em curso inclusive tem uma audiência de conciliação marcada para daqui uns dias no mês de novembro e que é fundamental que essa audiência ela encaminhe um pedido e delibere na própria audiência uma moção de apoio ao processo de reconhecimento do território quilombola Vidal Martins inclusive conheço muito bem do plano de manejo da unidade de conservação e conheço também do plano territorial desenvolvido pela comunidade quilombola Vidal Martins e acompanho muitos processos pelo Brasil e aqui no Estado de Santa Catarina de dupla afetação quando um território tradicional indígena quilombola também estar em conjunto com uma unidade de conservação é possível desempenhar planos de manejo planos territoriais em conjunto inclusive na preservação ambiental na construção do turismo de base comunitária na atuação de preservação daquele território daquela tradição da recomposição da história que ali os quilombolas habitavam como agricultores e pescadores e da importância de se ter uma convergência uma unificação e uma pacificação da comunidade na busca dessas melhorias então eu quero deixar aqui a minha posição a gente precisa reestruturar o IMA o gestor do parque a gente precisa reestruturar a polícia militar e ambiental a gente precisa dar um apoio para a comunidade quilombola quilombo Vidal Martins conseguir o seu processo final na justiça federal e principalmente entender que a gente precisa apoiar a dupla afetação da área apoiar o plano territorial da comunidade quilombo Vidal Martins e quero fazer um pedido para que a audiência pública encaminhe um pedido ou uma moção de apoio ao processo de reconhecimento da comunidade quilombo Vidal Martins e encaminhe também uma moção de apoio aos servidores do IMA e da reestruturação da estruturação do IMA e também do trabalho que a polícia ambiental realiza na área então deixo aqui o meu compromisso com as comunidades tradicionais o meu compromisso com a população do Rio Vermelho meu compromisso com a proteção ambiental e principalmente que as diferenças sejam respeitadas e que a audiência pública encaminhe questões para unificar e pacificar esta comunidade do Rio Vermelho que tanto precisa de caminhos assim pessoal quero chamar Simone Correia para fazer uso da palavra por dois minutos e mais trinta segundos e na sequência o senhor César Ismar Simone Correia pode ser aqui no púlpito Simone e na sequência já o César Ismar se puder ficar a postos agradecemos boa noite a todos todas e todes eu sou moradora do Rio Vermelho moro aqui há muitos anos moro em Florianópolis há mais de 20 e poucos anos e eu sou servidora pública também da Prefeitura Municipal de Florianópolis o que eu gostaria de falar para a população é que eu vejo com muita preocupação essa questão de municipalização porque a gente vê hoje uma Prefeitura e não é de hoje várias pessoas vários gestores que passam pela Prefeitura e que simplesmente querem lotear a Prefeitura querem vender a nossa ilha a nossa natureza para empresários e aves de rapina então isso é muito preocupante municipalizar um parque que é estadual e que a gente sabe muito bem para que eu sei muito bem para qual finalidade gente eu trabalho na Prefeitura há mais de 15 anos entra gestor e sai gestor e é sempre a mesma coisa eles querem simplesmente o lucro eles querem só lotear e vender a nossa natureza e Florianópolis é uma ilha é turismo vocês acham que vai acontecer o que com essa terra vocês acham que vocês vão viver do turismo depois que ela estiver completamente destruída porque é isso que eles querem é só a gente ver o que aconteceu com o plano diretor não é verdade eles querem só lotear a ilha então não vamos deixar isso acontecer e eu quero finalizando falar para a população especificamente aqui do Rio Vermelho não se deixem levar por políticos que dizem que querem o bem dessa comunidade eles querem eles só estão estão utilizando a população para fazer enfrentamento de racismo homofobia coisas absurdas que tem acontecido nesse bairro e que vocês não estão muitas pessoas não estão nem se dando conta que estão sendo madobradas que estão sendo usadas então gente vamos colocar a mão na consciência e não vamos nos deixar por políticos oportunistas simone quero agradecer a tua fala mas pedir a gentileza que quando for generalizar pelo menos citar os nomes porque tem alguns políticos aqui na mesa que com toda certeza já aprovaram o seu trabalho marquete enfim então é complicado oi pode se inscreve se inscreve é só para a gente não generalizar porque tem muita enfim César Ismar por favor César obrigado boa noite a todos meu nome é César Ismar Esquinini eu sou vice-presidente da federação das associações de moradores do estado de Santa Catarina e conselheiro do parque estadual do Rio Vermelho primeiramente é lamentável e me desculpe vereador João Luiz da Silveira é lamentável vir para uma audiência pública dessas e o que você falou está tudo no plano de manejo que foi aprovado tudo está no plano de manejo que foi aprovado por que que não foi colocado em prática ainda por uma questão muito simples que já foi citado aqui o deputado Marquito citou o desmonte do aparelho ambiental no estado de Santa Catarina nós estamos há quase 30 dias um conselho do parque sem coordenação porque a coordenadora anterior foi exonerada certo então assim as questões que estão reclamando que o parque está abandonado está isso está aquilo pô mas para fazer tudo isso se precisa de uma coisa só dinheiro grana para poder se montar as guardas parques para poder ter segurança na praia para poder montar as áreas de lazer na praia que vocês tanto estão reclamando agora qual foi o projeto que a Assembleia Legislativa aprovou de recursos destinados ao parque estadual do Rio Vermelho nesses últimos anos nenhum então não venham aqui cobrar que o parque está isso ou está aquilo se o governo do estado não faz investimento na área ambiental porque sem dinheiro não se faz nada entendeu e assim eu não estou sozinho aqui eu tenho vários conselheiros do parque que estão aqui gostaria que levantassem a mão para ver que eu não estou sozinho está lá o Emerson está lá o Cabu todo mundo está indignado com essa história de autência pública para municipalizar mais 30 segundos todo mundo está indignado o conselho do parque está indignado com essa história de municipalizar o parque quanto a com relação a ciclovias que foi falado aqui já tem um projeto de fazer ciclovia na João Roberto Soares que foi a pedido do conselho do parque está aprovado já e dentro dessa obra está também a rótula que foi feita lá na Barra da Lagoa então tudo é um processo que precisa de licitação mas o governo do estado não faz as coisas obrigado César registrar a presença aqui da vereadora Cíntia também quero chamar a Ângela Maria Franz que é do Comitê de Resistência Popular do Rio Vermelho e na sequência Jaime João da Rosa diretor do Conselho Comunitário e Intendente da Barra da Lagoa boa noite a todos não sei porque a hora que eu li essa questão da municipalização eu que sou da saúde eu lembrei do hospital Florianópolis que era federal e o Colombo estadualizou arrumou todinho deixou lindo maravilhoso e depois deu para uma OS sim nós queremos municipalizar vereadores e deputados o transporte público tirar as OS do município isso tudo nós queremos fazer municipalizar aqui ninguém é ingênuo de achar que a municipalização do parque falar que lá está isso que está aquilo os nossos policiais ambientais são muito competentes eles representam a comunidade não o interesse de uns e outros eu acho que eles fazem isso muito bem apesar de não ter estrutura quem está cuidando do parque cuida muito bem mas também não tem estrutura eu quero questionar também independente disso eu acho que o parque inclusive é antagônico ao Colombo eu não tenho aqui a fala do Colombo mas ficou dentro de um terreno do Colombo então assim por que tem isso tem aquilo dentro de uma terra que sequer pertence ao Estado mas pertence ao Colombo vamos respeitar isso e vamos ver que interesse e eu quero falar mais deputado o senhor acha que eu sou homem não eu sou mulher tá quando o senhor me agride lá me responde de uma maneira sim a cidade está à venda deputado e o senhor pensa ah você é o senhor não sou senhora só de lembrar disso outra coisa gente tá é lá dentro o que eles querem fazer com isso lá dentro nada mais do que eles querem fazer em todo o Rio Vermelho eu moro aqui há dois anos e meio às vezes eu acho que eu sou muito mais manezinha do Rio Vermelho do que muita gente que nasceu aqui virou político aqui porque eu cuido do bairro eu cuido da cultura do bairro da história do bairro do meio ambiente do bairro e o que a gente vê aqui são políticos a gente sabe o preço disso porque isso não é não é de graça o preço de cada um em cima mais 30 segundos mais 30 disso e o que na verdade quer o que é deputado colocar um condomínio fechado ali no Paervi deve ser isso outra coisa não existe justificativa nós vamos gritar nós vamos preservar o meio ambiente aqui os corvos que vem pra cá lucrar em cima nós diremos firmemente não e vamos denunciar um por um muito obrigado Angela referente a questão de chamar de senhor ali pode ter sido algum erro alguma coisa depois pode me mandar mas não por favor depois me mostra porque tem certeza que não Jaime João da Rosa por gentileza boa noite a todos eu sei que esse debate não é de agora é de muito tempo eu estou aqui representando o conselho comunitário da Barra da Lagoa e o senhor Gilson Bittegur que muitos daqui conhecem que hoje não pôde estar presente a situação do parque do Rio Vermelho não é novidade para ninguém e vou aqui falar o seguinte que as palavras que foram ditas aqui são as minhas palavras e quero dizer ainda o parque do Rio Vermelho muitas e muitas das vezes foram cortados toras e mais toras aqui e nós da comunidade Rio Vermelho e Barra da Lagoa não vimos nada então precisa ser respeitado o Rio Vermelho e também a Barra da Lagoa ou o entorno da Lagoa por todos nós sabemos que não é de hoje para amanhã que vai se resolver essa questão mas as autoridades estão aí e eles têm a caneta para fazer aquilo que é bom para o povo não para si obrigado Jaime Caroline Santana e também o Júlio Mudati por gentileza Olá boa noite como diz então meu nome é Caroline Santana eu sou advogada e também sou mestranda no programa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina e lá eu pesquiso acerca dos direitos de comunidades quilombolas inclusive já fiz estudo de caso na época da graduação acerca do quilombo Vidal Martins e hoje eu venho aqui e peço licença e o espaço de fala para poder trazer um dado que eu entendo que seja importante para a discussão de hoje que é também pegando um pouco do fio do que o deputado Marquito falou em vídeo acerca da possibilidade da existência da coexistência de comunidades quilombolas e de unidades de conservação permanente então eu trouxe aqui alguns exemplos por conta do tempo rápido de fala apenas para trazer que há estudos que estão sendo realizados não só no Brasil mas também internacionalmente que tem demonstrado que comunidades tradicionais então comunidades quilombolas comunidades indígenas ribeirinhas e etc são comunidades que elas preservam o meio ambiente inclusive tem estudos que indicam que é uma das formas mais eficazes de você fazer a conservação de uma área muitas vezes mais eficazes do que a própria unidade de conservação obrigada o primeiro caso estudos realizados com 35 comunidades quilombolas instalados na região de Oriximiná no norte do Pará aponta que a manutenção dessa população em áreas tocadas da Amazônia ajuda na preservação da floresta e evita o desmatamento ilegal também foi realizado um estudo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro pela primeira vez em parceria com vários países como o Reino Unido Dinamarca Suíça etc além também de outras instituições de conservação ambiental internacional que tem demonstrado como são importantes para a conservação e também para a recuperação de vegetação nativa da Amazônia brasileira os territórios tanto indígenas quanto quilombolas e aliás essas áreas inclusive elas têm uma taxa de mais 30 segundos obrigada 17 vezes maior do que em outras áreas bom eu trouxe nove estudos aqui apenas a título de exemplo que não darão tempo de ser citados mas apenas para colocar aqui nessa pauta que se vocês estão preocupados com a questão da conservação do parque vão entender que o parque é criado em 2007 a comunidade quilombola existe muito antes o relatório antropológico da aula já foi definido o processo de titulação está quase concluído e ali tem território quilombola e nesse sentido o território quilombola ele corrobora para manter a unidade de conservação permanente para manter mais 30 segundos o estado de Santa Catarina é isso obrigada obrigada caroline 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 se puderes e quiseres compartilhar os estudos a gente pode anexar na ata da da sessão tá muito obrigado quero também agradecer e convidar para compor a mesa o senhor secretário do meio ambiente e desenvolvimento sustentável do município de Florianópolis Fábio Braga nesse ato representando o prefeito Topazio Neto fica à vontade boa noite a todos eu sou o Júlio Mudatti represento aqui a associação Verde Futuro da Praia Mole primeiramente a gente tem a necessidade urgente de remover os pinos do parque o pinos contaminou a ilha e vem contaminando são os outros parques da Galeta da Joaquina o maciço da Costa da Lagoa então todas as áreas da ilha estão contaminadas de pinos então a gente não pode tirar o pinos lentamente tem que ser drasticamente rapidamente e agora um outro ponto importante que a gente tem que mencionar aqui é o plano de manejo do parque que criou uma zona de amortecimento de 500 metros então as pessoas que moram a 500 metros do parque estão com uma restrição de uso a prefeitura não vem permitindo a ocupação nos terrenos próximos na faixa de 500 metros do parque então o ICMBio no seu manual de criação de unidade de conservação de elaboração de plano de manejo cita que a zona de amortecimento tem que excluir áreas urbanas consolidadas então a gente tem todas essas ruas aqui em direção ao parque onde se criou uma faixa de 500 metros e eu discordo um pouco da fala da colega que a gente está vendo aqui lançamentos de loteamentos aqui no Rio Vermelho que são ocupações regulares do solo planejadas ordenadas atendendo a lei atendendo projetos então é diferente um loteamento de ocupação irregular essa é uma diferença muito grande pode aguardar pode aguardar só segura o tempo ali por favor pessoal vamos vamos respeitar quem quiser se manifestar por favor usa pessoal por gentileza todo todo mundo todo mundo está respeitando a fala de todos vamos respeitar quem quiser discordar por favor usa o púlpito a audiência pública é para isso por favor pode voltar eu quero concluir que se faça uma análise uma manifestação acerca dessa zona de amortecimento de 500 metros do parque o parque da Serra do Tabuleiro tem uma zona de amortecimento de 50 metros então a gente tem casas a gente tem populações propriedades privadas que pagaram impostos que hoje estão impedidos de ocupar por causa do plano de manejo que instituiu 500 metros de zona de amortecimento 500 metros está no parque a Florian declarou isso pessoal eu tenho o plano de manejo aqui a gente pode ler junto então mostra pra gente qual é a zona de amortecimento que foi criado no parque se não é 500 metros obrigado quero convidar para fazer uso da palavra o senhor Luiz Antônio representando o gabinete do Marquito e na sequência o Gert Schinckle boa noite pessoal como é que vocês estão boa noite então pessoal eu fiz aqui alguns apontamentos eu fiz alguns apontamentos aqui e gostaria de dizer deputado e principalmente por conta do seu histórico que o senhor tem com a questão do meio ambiente e tudo mais contudo gostaria de dizer que o senhor foi trouxe de modo muito equivocado pelo menos essa audiência pública e respeitando toda a sua história e por que eu digo que o deputado trouxe de modo muito equivocado essa audiência pública primeiro que não há possibilidade nenhuma da municipalização então nós temos que trazer aqui para a comunidade do Rio Vermelho que não há possibilidade da municipalização a outra a outra e já vai ser explicado a outra é primeiro respondendo para você existe um movimento que se chama carta de intenção o estado tem que fazer um movimento mandar para o município eu acabei de perguntar aqui para o Fábio Braga e também perguntando a gente fez uma pesquisa e não existe nenhum convite ou nenhuma ideia troca de ideia com o estado com o município então não há interesse até porque no momento que o município assume a responsabilidade ele vai ter que gastar você vai onerar o município então assim nesse momento Florianópolis está com sete sete planos de manejo Florianópolis tem nove unidades de conservação então infelizmente para todas as pessoas que vieram aqui achando que sim haveria possibilidade da municipalização não, não há então a primeira coisa a gente tem que ser muito realista a isso e não é o Luiz hoje querendo falar que é o meu desejo eu estou falando que isso é um regramento e ele tem que ser seguido e aí convido a todos a todos puxando a fala mais 30 segundos puxando a fala do conselheiro do parque o César Esmar é isso nós temos 40 deputados hoje na Assembleia Legislativa e desses 40 deputados eles tem recurso para as emendas impositivas vocês tem que bater lá na porta dos seus deputados e dizer para que eles coloquem sim dinheiro dentro desse parque então assim a gente tem que ser realista enquanto é isso então isso é o recado que eu trouxe para vocês hoje porque assim a pauta o objeto da pauta hoje infelizmente ele não pode ser concluído obrigado obrigado Luiz Simone Andrade e na sequência a Sofia Silva Lemos perdão Gert eu errei aqui é o Gert perdão desculpa perdão pela indelicadeza perdão Gert é que tu és pequenininho eu não te vi cara boa noite para vocês tá vamos levar na brincadeira um pouco mas agora o assunto é sério eu Gert historiador quero trazer uma contribuição aqui que eu acho que é importante para vocês primeiro dizer que feliz o distrito que pode ter no seu território uma unidade de conservação feliz o distrito que é o caso do Rio Vermelho que foi inspirado nas antigas estação de monta do governo do estado que tinha aqui depois da Barra da Lagoa na parte sul do distrito que inspirou a criação de um parque ser de esfera estadual é essa a origem para o estado do parque estadual porque já tinha um enorme de uma instalação do governo do estado nos anos 30 e 40 bom depois eu conheço essa história como poucos aqui sem falsa modéstia isso aqui é a minha última obra chamada O Poder e a Terra que conta a cadeia dominial no estado de Santa Catarina mas também em Florianópolis desde as Sesmarias passando pela época do Império dos Registros do Vigário que foram feitos 397 aqui na antiga freguesia do São João Batista do Rio Vermelho 397 e depois na Era Republicana no período Republicana com uma operação safada ilegal da concessão de títulos ilegais por parte do governo do estado burlando a Constituição Federal esses títulos dentro do distrito do Rio Vermelho foram no montante de 68 glebas de distintas áreas essas glebas todas hoje a gente tem a relação delas e para quem foi entregue inclusive nos anos 70 essa área foi falto de escândalos de terra que viraram caso de polícia foi o caso do Iônio foi o caso depois que envolveu o então criador do parque o Berenhausen que também estava envolvido na história eu conheço como poucos inclusive os autos da polícia na época e publicados nas manchetes dos jornais portanto o que aqui não se faz e o manejo não se faz a sério é que o governo do estado chame a rica são fundiária do parque do parque estadual do Rio Vermelho que nunca se fez isso dará conta dos imbrógros que envolvem o quilombo Vidal Martins e dará segurança jurídica de uma vez por todas para o governo do estado e isso tem que ser feito sim e as questões que envolvem as pendências materiais aqui que a gente vê é a dificuldade disso daquilo tá isto é obrigação do governo do estado fazer e o que ele não quer fazer e quer empurrar batata quente para o município 30 segundos para o Gert finalizar por favor eu quero finalizar eu quero finalizar então dizendo que eu sou peritoriamente contra qualquer transferência desse parque estadual para a esfera municipal que isso não vai resolver os problemas do parque o governo do estado tem que fazer o seu tema de casa que ele não faz obrigado Gert agora sim Simone Andrade na sequência Sofia Lemos boa tarde a todos primeiro boa noite né desculpa eu queria agradecer aqui essa oportunidade de que nós temos aqui o governo do estado isso é raro que o governo venha né na representação dos deputados venha até a comunidade isso é muito bom para a gente porque audiências públicas lá na LESC dificulta para que a comunidade participe num número tão expressivo quanto está aqui também aos vereadores aos secretários isso é uma construção pessoal o parque é uma demanda que todos querem que funcione mas o que me traz aqui é mais de uma forma sugestiva em março nós tivemos uma reunião do Consegue eu fiquei muito preocupada mulheres reclamaram da questão da segurança deputado e nós não podemos esperar com que hajam projetos e realizações para que isso solucione o parque tem que ser usado ele tem que ter o plano de manejo para os pinos subtraídos né mas que isso vai demandar tempo e a segurança tem que ser para agora então essa e também outra sugestão que eu deixo aqui é trazer a Universidade Federal a UDESC as cadeiras que possam chamar esses jovens para construir em várias mãos um novo projeto para o parque nós temos como colocar um museu do mar que hoje ali nos ingleses o museu está ameaçado de sair trazer a nossa cultura para um espaço que pode ser movimentado que pode ser usufruído e que a comunidade vai aproveitar mais as emendas impositivas as emendas parlamentares também acho que são bem-vindas hoje nós temos dois deputados nós temos dois deputados manezinhos né então eu acho que isso também é um lado positivo para esses quatro anos vamos apostar e eu espero aqui que tenha uma nova data também para trazer essas demandas essa participação popular toda para a gente ver o que que foi evoluído muito obrigada sofia boa noite o meu nome é sofia eu sou formada na ufsk engenharia sanitária e ambiental e me preocupa muito moro em florianópolis há muitos anos sou de tijucas uma cidade aqui do lado e fui criada no sítio então sou muito envolvida com a natureza sou uma mulher e sou mãe todos os estudos que eu fiz na universidade davam que se o homem e a mulher não se transformar e não mudar o jeito como cuida da natureza não vai ter terra e não vai ter água para a gente nem para os nossos filhos nem para ninguém aqui porque o covid veio para mostrar que se pega em alguém pega em todos infelizmente eu vejo a prefeitura com um déficit muito grande no cuidado com a natureza os projetos não param de aparecer projetos ilegais inclusive esse ano mesmo tivemos uma pessoa que foi recomendada pelo prefeito e que estava vendendo na frente de muitas pessoas a nossa ilha e por sabe por uma por um egoísmo muito grande e uma falta de visibilidade de que a natureza é de todos nós todas nós áreas alagadas sendo vendidas sem nenhum projeto de drenagem quero trazer atenção para esse projeto de drenagem eu pesquisei muito até hoje eu não vi nenhuma regularidade dentro desse projeto onde que vai essa água ninguém sabe se vai ter tratamento se não vai estar estão falando do pinos e essa água da drenagem com poluição de carro com tudo sobre a conversa desse senhor aqui esqueci o seu nome me perdoa sobre fazer rápido eu acho um grande problema como os homens 30 segundos os homens ocupam a terra rápido falta visibilidade falta estudo falta cuidado a gente tem que cuidar da terra onde a gente pisa e para a gente cuidar a gente tem que ter calma a gente tem que observar eu vejo um monte de obra lá no Campeche os caras entrando e botando qualquer lugar sem pensar que lugar é esse como eu ocupo esse espaço esse espaço tem que ser cuidado tem que ser ocupado a partir de uma sensibilidade 30 segundos e nisso eu acho que os povos originários a gente tem muito que aprender muito que aprender e com as mulheres com as mães também tá e é isso assim o que eu quis trazer aqui de coração foi para a gente se sensibilizar e a gente cobrar e eu acho que a prefeitura falta muito muito para ter responsabilidade por projetos de preservação do meio ambiente aqui de Florianópolis eu acho que tem um déficit ainda mais querer pegar alguma coisa estadual acho que tem que pensar muito nisso muito obrigado obrigado Sofia quero chamar Regina Cardona e Diego Bischoff boa noite gente eu sou Regina sou moradora aqui do Rio Vermelho há 10 anos sou turismóloga e a minha e tenho uma especialização mestrado em meio ambiente então eu fico muito triste vendo tudo isso que está acontecendo aqui no Rio Vermelho e especialmente uma experiência que eu tive semana antes dessas últimas chuvas quando eu fui fazer a trilha ali pela Alameda Moçambique e me deparei aproveitando a fala da Sofia também me deparei com a saída da macro drenagem que é aqueles canos que vocês viram durante todo o tempo aí da obra aqueles canos imensos a saída da macro drenagem é bem pertinho da Alameda Moçambique da pontezinha ali para a trilha para as dunas para a gente ir para a praia o rio simplesmente está passando a inexistir porque a água está descendo toda com o lixaredo das ruas tem isopor tem óleo tem tudo que vocês podem imaginar o cano da macro drenagem não tem um filtro sequer não dá para imaginar um negócio desses como é que a gente pode fazer uma obra desse volume de grana que sai do nosso bolso que é pago pela gente sem nos dar explicação e vem aqui matar o nosso rio vermelho o rio está lá macento o rio está lá macento as bordas do rio a vegetação está sumindo e o rio ali morreu já gente então nós precisamos de socorro porque já estão acabando com o nosso rio vermelho em seguida vai estar chegando na nascente todos esses problemas a gente não pode ficar calado meus vizinhos vocês me desculpem se não é a fala hoje mas eu me senti na obrigação eu não sei se eu estou fazendo certo porque hoje a fala é outra coisa mas enfim me dói no coração ver isso eu sou turismóloga eu recebo pessoas embora o meu trabalho seja mais para o desenvolvimento do destino turístico eu trabalho com isso com planejamento eu volto e meia eu recebo pessoas e ali era o meu lugar preferido para passar com os visitantes e falar do rio e falar da nascente agora eu não vou poder mais ir ali por favor só vamos respeitar o direito de fala agora eu não posso mais ir ali porque está morrendo né gente ninguém quer mostrar uma natureza morta ninguém então eu deixo esse recado quis registrar isso aqui para todos vocês para os deputados aqui para o representante do Marquito para a Tânia para o deputado Pedro e para os nossos vereadores talvez não estejam vendo isso não estejam a par do que está acontecendo e para o nosso secretário de meio ambiente muito bom o senhor está aqui para o senhor 20 segundos para finalizar Oi? 20 segundos para finalizar depois a senhora pode se inscrever de novo Obrigada deputado eu lhe peço encarecidamente que o senhor venha ao Rio Vermelho de dia entre pela Alameda Moçambique e vá até ali para ver o que é a macro drenagem o que é essa obra sem filtro que é um absurdo e outra coisa gente que eu estava esquecendo Regina 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 pessoal posso liberar mais 30 segundos mais 30 segundos só um pouquinho além dessa obra ela não ter sido autorizada a ser feita ela simplesmente desmatou ali para fazer a macro drenagem sem licenciamento ambiental e aí isso vai naquilo que a gente já viu aqui que o IMA não tem braço para dar conta de tudo isso que o Marquito falou ali que simplesmente estão desmontando os órgãos para desfaz passa a boiada é isso tá muito obrigado Regina eu posso ceder o meu tempo para uma outra pessoa pode ela não quer se inscrever ainda pode se inscrever e tu faz o direito de fala sim você pode se inscrever vai dar tempo de te falar também eu libero para você falar tá então Regina esse ambiente é um ambiente para a população falar para os políticos que hoje dependente de partido estão tomando as decisões em nome das pessoas vocês nos concederam uma procuração um cheque em branco e eu acho que o mais sensato em todos os políticos de vereadora presidente seria ouvir as pessoas antes da tomada de decisão então essa audiência pública se fosse há dois três anos atrás nós não poderíamos estar aqui hoje se nós estivéssemos com máscara afastados então só o fato de estarmos aqui hoje é uma grande vitória e aí com toda essa aula que cada um com a sua contribuição está dando nós saímos daqui com toda certeza com a grande política pública desenhada então de antemão aqui em nome dos políticos da mesa nós agradecemos pela aula que vocês estão nos dando fica à vontade Diego boa noite meu nome é Diego Bichoff eu sou morador da rua Moçambique moro aqui há quatro anos visível mais de 20 anos e amo isso daqui amo essa natureza eu venho de São Paulo então é algo que nós nunca tivemos lá já está tudo destruído pelo homem então a minha fala vai no sentido do seguinte a gente está discutindo a questão de segurança do parque abandome aí quer municipalizar o parque mas por que ao invés de municipalizar o parque vocês não melhoram o efetivo policial eu participei de diversas reuniões do consegue nós temos dois policiais militares para cuidar do bairro inteiro como que está a nossa polícia ambiental tem efetivo por que não melhora o efetivo da polícia ambiental por que não usa o sistema de câmera que está tudo lá no centro aqui no nosso bairro a verdade pessoal é o seguinte é que nós temos e eu peço desculpas pela fala vereadores inúteis todos os que estão aqui no bairro sem exceção sem exceção tá a começar a começar quero deixar também o meu desprezo ao vereador Bericó inútil tá que fez acusações levianas ao projeto RV escolinha que está abandonado pelo prefeito Topazio não foi renovado o contrato então assim gente não estão cuidando do básico e quer falar de municipalização do parque vamos cuidar da nossa polícia vamos aumentar o nosso efetivo vamos colocar câmera ali na rua de casa é assim é o tempo todo é ladrão descendo de moto entrando no parque não tem mais como pegar abandono de corpos realmente tem tudo isso mas como é que a gente vai melhorar essa situação se nós não temos efetivo policial não tem calçada não tem drenagem lá no final da minha rua o esgoto sai pelo chão os vereadores passam lá o intendente todos e ninguém faz nada vê o esgoto saindo pelo chão e não faz nada então assim o bairro tem tanta necessidade se falar da macro drenagem que o vereador Bericó defende tanto o que que estão fazendo nessa macro drenagem quantas pessoas estão empresários que se danaram com essa macro drenagem por falta de organização ah mas a macro drenagem vai salvar o bairro do Rio Vermelho 30 segundos só tenham paciência é porque não é a casa dele é por isso que ele pede paciência em relação ao projeto RV ah o Mário e a Douglas tem que aguentar quem aguenta quatro meses sem ter um dinheiro para se sustentar mantendo um projeto com mais de 230 crianças que hoje não tem apoio zero da prefeitura zero dos nossos vereadores então é isso pessoal minha revolta é essa daí e eu acho que não tem que municipalizar obrigado Diego Sérgio Cardoso e na sequência Estela Davi boa noite a todos para quem não me conhece eu sou Sérgio Cardoso morador aqui do bairro faço parte do conselho local de saúde eu sou um ambientalista então eu queria falar aqui um pouquinho de passado presente e futuro e se tratando de passado eu acho que a população em geral quando a gente ouve falar em prefeitura a gente não tem uma pulga atrás da orelha não a gente tem um elefante atrás da orelha porque ultimamente o que a gente viu no plano diretor foi justamente a prefeitura atropelando todo o regramento de unidade de conservação de encosta quer dizer avançando e cometendo inclusive ilegalidades então preocupa eu fico um elefante chega a pesar eu vi muita gente falando muita coisa aqui segurança parece ser um tema interessante então vamos lá o que a gente fez em termos de segurança botamos uma cancela ali no portão do parque isso não resolveu o problema de desova de cadáveres no bairro isso só trouxe essa desova para perto da população é para Alameda Moçambique como ele falou é para servir no caminho do arvoredo o que antes era feito em lugares longe da população hoje é feita na porta da casa de pessoas então isso não é resolver segurança não isso é colocar a população em risco e é isso que precisa ser discutido ai não o turismo do bairro desova de cadáver que horror que horror é você sair na rua duas horas da manhã para passear com seu cachorro e correr o risco de ser cúmplice de um crime é isso que é o horror isso pode acontecer com um não deveria acontecer com nem um de nós vamos passar rapidamente sobre a questão da conservação e dessa obra presente para quem não sabe essa obra vai jogar todas as águas daqui da parte leste no rio vermelho toda a face norte aqui da lagoa da conceição hoje ela já não é nem balneável nem navegável porque abaixo de um palmo de água aparentemente transparente tem uma camada de mais de meio metro de luto e isso é por causa dessas águas que são jogadas sem filtragem sem cuidados etc e por último eu quero falar para o futuro rapidamente muito me preocupa essa discussão em tempos de titulação do quilombo justamente agora e eu vejo as pessoas falarem coisas absurdas ah o quilombo não tem capacidade de coordenar o quilombo não tem como gerenciar um parque tá primeiro quem gerenciou até agora o que fizeram nada pelo parque pelas pessoas nada só botaram um cerco e fecharam modernamente isso não existe no mundo você traz segurança ocupando com a população e só para finalizar essa questão do preconceito eu acho engraçado porque as pessoas pensam assim mas como é que o quilombo vai cuidar da preservação ora quilombo não pode terceirizar serviço não pode fazer parceria público-privada porque se acha que são prerrogativas só do estado e não de todas as pessoas era isso muito obrigado 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 Sérgio a Estela tinha se inscrito Estela obrigado obrigado boa noite comunidade cumprimento a mesa obrigado vereador pedrão deputado pedrão por estar presente nessa comunidade obrigado as demais autoridades eleitas primeiramente deputado eu lhe confesso que fiquei assustada quando fiquei sabendo dessa audiência eu fiquei sabendo através de uma rede social onde um dos vereadores da comunidade muito faceiro ao seu lado dizendo que vamos fazer uma audiência porque o parque está abandonado e aí deputado pedrão eu que acompanhei os seus mandatos municipais na época fazendo assessoria da Ângela Albino do doutor Ricardo onde eu tinha uma militância naquela época eu fiquei assustada porque veja o senhor é um surfista provavelmente surfa no Moçambique e me chegou um dado hoje pela manhã de que essa audiência ela não passou pela comissão de meio ambiente da Assembleia Legislativa isso é gravíssimo deputado isso é gravíssimo e como eu tenho apesar de não ser do seu campo político ter enormes discordâncias em relação ao seu campo político eu reconheço o seu esforço e eu sou aquela que vai lá nas suas redes e diz porra cara tu é um revolucionário está viajando aí entendeu então eu admiro a tua postura política para começo de conversa só que é o seguinte pessoal na verdade a população o brasileiro o trabalhador ele está de saco cheio do sistema republicano do sistema eleitoral do sistema partidário já está comprovado que o sistema partidário não evolui ele não avança a gente vai patinar e essa não é a primeira e não vai ser a última deputado audiência pública sobre o mesmo tema eu estou há 23 anos nesse bairro durante 17 anos eu me dediquei a construção do plano diretor participativo de uma época em que ele era participativo nós fomos derrotados por esse campo político e eu também sou corretora de imóveis então eu posso falar de lugares distintos quem manda nessa cidade e aí meus queridos eu queria lembrar a todos já que eu tenho pouco tempo que a praia do Moçambique e o parque abriga a reserva internacional do surf então há que se atualizar sobre isso eu sou moradora da rua do Moçambique e sou guardiã da trilha e represento aqui a maioria dos meus vizinhos que são moradores da rua do Moçambique da Papaterra e suas adjacentes porque todos que moram naquela rua se designam como guardiões da trilha e nós estamos deputados há três anos com um abaixo-assinado tentando conquistar uma câmera que nos foi tirada desse bairro e manejada para o Santinho há oito anos atrás e esse abaixo-assinado está pedindo e eu gostaria de estender para todos os moradores que tem e que moram em ruas com acesso à praia que lutem pela segurança das suas trilhas e não esperem nada do Estado porque a camarada que falou anteriormente a senhora falou o imã está desmontado o imã não tem mãos e não tem braços mas a comunidade tem porque há 15 anos atrás o Luiz Henrique da Silveira alguém aqui vai lembrar trouxe SC parcerias para privatizar esse parque e quem tirou o parque das mãos da SC parceria foi essa comunidade foi essa comunidade aqui não foi o mandato de ninguém senhores eleitos não foi o mandato de ninguém os mandatos se aproveitam de uma demanda e de uma força que a comunidade tem e eu quero encerrar minha fala dizendo que nós moradores temos mais força do que qualquer mandato então aprendamos a nos organizar sem cabresto sem mandato sem associação e sem CNPJ muito obrigada obrigado deputado pode se eles forem úteis estão aqui um trabalho muito bem feito há cerca de 10 anos sobre o manejo do parque nós aceitamos se tiver como colocar a disposição da assembleia nós vamos fazer com saída com a rede obrigada obrigada Estela vou passar a palavra para Cíntia Mendonça e na sequência para o secretário Fábio Braga Boa noite a toda a comunidade aqui presente as autoridades eu sou a co-vereadora Cíntia da mandata Bem Viver e venho dizer que o nosso posicionamento enquanto mandata é não a municipalização é não e eu vou dizer por quê porque o povo está dizendo isso a população está aqui eu cheguei uns minutinhos atrasada por causa do trânsito mas deu para perceber que o povo é contrário à municipalização por quê? o que está por trás disso? a gente sabe que a gente está numa gestão municipal que ela vem flexibilizando passando a boiada de todas as legislações ambientais da nossa cidade a gente pode participar disso muito de perto a partir da discussão do plano diretor a gente sabe que essa desculpa deputado de municipalização é para daqui a pouco ter prédio condomínio construído aqui em cima é isso é uma estratégia para que o município possa se apossar do parque e acabar com ele essa é a realidade a gente sabe disso é isso porque o desmonte está aí não é segredo para ninguém toda a população aqui conseguiu de alguma forma acessar as denúncias os estudos a participação que não foi verdadeira foi maquiada e a gente sabe e é proposital o sucateamento desses órgãos ambientais também aqui na cidade se a Florã funciona hoje com 20% do seu quadro de técnicos segundo a lei 20% de quem é a responsabilidade do gestor municipal ele mostra pelos atos e pelas evidências pelas provas que não está vinculado à defesa do meio ambiente ele está vinculado à destruição do meio ambiente enorme lucro é isso que vai acontecer se caso a municipalização acontecer aqui no parque é isso estão de olho estão de olho em terra estão de olho em lucro é uma cobiça é uma loucura desenfreada por dinheiro é uma especulação imobiliária e esse prefeito que a gente tem hoje que era vice e se tornou prefeito ele é ligado à questão da imobiliária a questão dos grandes empresários aos super ricos é isso por trás disso deputado temos é isso em xeque a municipalização para acabar com o parque estadual que isso é uma tristeza a gente ouvir falar disso aqui porque a gente tem que estar na contramão disso a gente está vendo os efeitos climáticos que estão acontecendo a gente precisa ao contrário precisamos de mais preservação ambiental de mais cuidado de mais espaço para que as águas possam fluir daqui a pouco a gente não vai ter água para tomar no nosso município vários rios estão morrendo vários vários que já foram feitos vários debates e estudos e esse é mais um que a drenagem está ali a obra de drenagem que a mandata vem viver denunciou e foi perseguida por vereadores daqui por fazer a fiscalização não tivemos retorno da prefeitura do projeto de quanto que está sendo gasto para que que é como que está sendo cuidado porque tem condomínio ali que está mandando a água para o rio como foi falado aqui está morrendo o nosso rio aqui então a gente sabe que de plano de fundo deputado é acabar com o parque é lucrar é vender para construtoras é isso e a outra outra razão para não municipalização é que temos aqui o quilombo Vidal Martins que é o verdadeiro dono dessas terras é o verdadeiro dono dessas terras e aqui a gente vem reforçar e exigir respeito ao quilombo Vidal Martins exigir que o governo invista no parque estadual com apoio dos deputados que possam mandar emendas e que possam trazer recurso para cá e que se mobilizem para garantir a titulação do parque nós estamos nessa eminência está sendo discutida agora quem que não está acompanhando que o quilombo está nessa luta há anos há anos estamos na eminência já tem demarcação falta de titulação então é uma disputa de terra o que está posto aqui é isso o interesse por trás é disputa de terra é acabar então eu venho fazer coro a voz da população que é isso quem manda é o povo o governo tem que obedecer nós temos aqui que servir e eu peço que conste na ata dessa audiência pública deputado que a população é contra a municipalização que o quilombo precisa ser respeitado que a gente precisa de recurso a maioria a maioria é a maioria segura só um pouquinho por favor é a maioria por favor pode se inscrever para fazer uso da palavra é é contra é contra deixa ela concluir deixa a vereadora concluir a gente já debate pessoal por favor pessoal por favor eu já eu já explico ali eu já explico eu já explico é só observar o que está acontecendo deputado com a nossa depois do plano diretor foi aprovado pessoal só Cíntia por gentileza segura só um momento é isso aí pessoal tem que ser homem ó gente teve tiveram aqui várias intervenções da fala de mulheres com intervenções de homens e vice-versa eu estou tentando pedir para vocês o respeito que é devido a todos então por favor tá vou finalizar o que eu estou falando eu reforço porque é só observar que já está rolando várias construções em cima de restinga em cima de mar em cima de rio então nas nossas restingas nas nossas áreas de amortização da água é só observar o que está acontecendo na cidade Pedrão então assim essa audiência pública também foi a mais surpresa para nós do nada vem os vereadores aqui falar vamos municipalizar e é uma estratégia de plano de fundo sim e de guerra e de posse das terras e eu peço deputado que assim como eu respeitei a fala de todo mundo que eu seja respeitada também e peço mais uma vez mais 30 segundos que a maioria da população aqui é contra a municipalização e que saia um indicativo daqui para uma mobilização dos deputados da LESC para garantia da titulação do quilombo Vidal Martins e para recurso para o parque estadual e aí sim eu acho que daí a gente poderia se sentir contemplado dessa audiência pública é uma consulta não é? então tem que ouvir a população deputado não é? nós que mandamos é a população vereadora Cíntia vai ser colocado tudo aqui para a deliberação no final tá? esse foi sempre o método que eu conduzi as audiências quando era vereador já participaram de audiências quando eu estava vereador e o nosso objetivo aqui foi justamente para o secretário Fábio foi justamente fazer uma consulta para as pessoas não foi empurrar nada goela abaixo porque não é do meu feitio e muito menos da Assembleia Legislativa foi ventilada uma hipótese de municipalização muito similar do que está acontecendo ou do que poderá acontecer com naufragados naufragados é uma unidade estadual que vocês acompanham nos noticiários toda semana tem um abuso de demolitórias aí o município gasta o secretário sabe muito bem do que nós estamos falando dinheiro do imposto daqui do IPTU de vocês para demolir naufragados sendo que a ordem judicial foi totalmente controversa nós temos várias unidades de conservação aqui em Florianópolis que são categorizadas como monumento natural e essas possuem residências dentro e residências de povos tradicionais naufragados tem pescador lá tem gente que nasceu lá em naufragados e as casas estão indo para o chão então o objetivo de debater uma municipalização foi simplesmente um instrumento de pressão para que o IMA que está nesse momento de braços cruzados possa falar assim não, vou cuidar melhor do parque caso contrário vou passar a bola só que é claro que eles não vão passar a bola para o município o parque aqui ele está muito bem encaminhado estive hoje antes de vir para a reunião com a Ana Lúcia Hartmann com a procuradora conversamos sobre a questão do quilombo e ninguém aqui vai ser irresponsável ao ponto de tomar qualquer tipo de decisão nós sabemos que o parque precisa de recursos isso é óbvio precisa de segurança isso é óbvio e precisa resgatar sua vocação principal que é justamente o ecoturismo hoje o parque infelizmente está muito abaixo do que nós enquanto sociedade esperamos que ele seja nós temos vários cases de sucesso no Brasil e no mundo Yellowstone por exemplo onde as famílias se reúnem de forma organizada para ir acampar num parque para ir fazer um churrasco para parar o seu carro num estacionamento específico e não em cima da restinga então é isso que nós viemos discutir aqui e é isso que vocês estão dando de devolutiva foi basicamente uma validação do que a Assembleia vai poder ajudar a cobrar do governo do estado temos o fundo municipal o fundo estadual do meio ambiente que tem bastante recurso em caixa e esses recursos podem também ser destinados para o parque então ao término da audiência depois que todos falarem nós vamos comentar sobre isso e colocar dois requerimentos aqui em votação para que vocês possam ser subscritores desse requerimento eu já abro ao término secretário municipal Fábio Braga por gentileza fica à vontade ela foi validada em plenário por unanimidade dos deputados presentes e a comissão do meio ambiente foi justamente convidada para participar também assim como todos os 40 deputados não vai ser o IPA o IMA foi convidado todos os órgãos inclusive até a EPAGRE veio também convidamos SIDASC convidamos tomamos um zelo bastante grande conversei com os três vereadores aqui do bairro gravei vídeo com dois o terceiro que foi o vereador Dalmo não consegui casar a agenda que era para cada um convidar o seu público convidei pessoalmente por WhatsApp todos os 23 vereadores da cidade nada foi direcionado para qualquer outra finalidade foi justamente criar um cenário onde tivesse a maior participação possível considera como a introdução pode ser a primeira de muitas só não está constando em atas quer se inscrever está tudo certo te agradeço não foi uma proposta de municipalização foi simplesmente instrumento de pressão ali foi ali com certeza foi instrumento de pressão pro IMA pra se mover só isso há quanto tempo que a gente faz oi? sim total mas já eu já explico secretário por favor posso deixar o secretário falar e na sequência vocês usam aqui pode ser obrigado obrigado boa noite a todas boa noite a todos o deputado Pedrão desculpa é o hábito quando se parlamentar junto os vereadores da mesa as autoridades militares todas as autoridades representativas o gabinete o deputado Marquito senhoras e senhores Florianópolis tem quase 70% da sua área de unidade de conservação você sabe melhor do que eu olha que alegria morar numa ilha vereadora Tânia onde 70% da sua área é unidade de conservação o vereador João da Bega e o vereador Pedrão foram vereadores comigo e eram cobradores quanto mais dos planos de manejo o vereador Pedrão eu lembro do senhor várias vezes cobrando os planos de manejo no município hoje nós estamos fazendo os planos de manejo são 7 planos de manejo o MP pediu que a gente fizesse o da galeta o prefeito determinou que a gente fizesse os 7 e mais os 2 restantes serão feitos com compensação são 9 unidades de conservação com seu plano de manejo nós temos o Jardim Botânico para quem conhece lá no bairro Itacorubi tem sofrido a maior transformação talvez um dos locais que mais recebe as famílias nos finais de semana nós recebemos o Parque do Campeste o deputado Marquito tem acompanhado inclusive cedeu uma emenda para nós podemos implementar o Parque do Campeste nós temos o Horto Florestal do Corrego Grande da onde a gente está aguardando o presidente Lula nos doar de vez porque a área não é nossa ainda a gente está utilizando lá e ainda não recebemos a doação olha quantas áreas o município tem a sua responsabilidade de fazer o plano de manejo e a sua execução quando o deputado Pedrão organiza esse evento eu acho que ele traz à tona e a comunidade já trouxe a informação a necessidade que o IMA tem de fazer os investimentos de uma vez por todas no Parque do Rio Vermelho acho que a grande lição que a gente tira hoje deputado exatamente isso o governo do estado precisa assumir de vez a sua responsabilidade do Parque do Rio Vermelho se a senhora a vereadora indaga se o município gostaria de receber eu gostaria muito até porque a gente cuida da cidade inteira mas gostaria de receber depois gostaria gostaríamos de receber depois do governo do estado fazer o plano de manejo não adianta como você falou muito bem trazer o Parque do Rio Vermelho para o município sendo ele tendo que botar investimentos uma responsabilidade que o estado não fez até agora e talvez o município não conseguiria fazer e aqui a suma fraqueza do município talvez não consegui a senhora está coberta de razão então para a gente receber o estado precisa fazer a sua parte deputado Pedrão fazer a execução do plano de manejo que não é barato mas precisa ser feito de uma vez por todas aí sim a gente discutir em passar ao município deputado o senhor traz à tona o grande cerne da discussão a necessidade do governo do estado fazer a implementação do plano de manejo me parece que a comunidade toda é favorável a isso pede isso clama isso que o estado faça de uma vez a sua execução da parte do município a gente quer e muito que o estado faça e assim a gente pode conversar futuramente sobre municipalização mas nesse momento a execução integral do plano de manejo é urgente obrigado pelo espaço peço que tenha dado o recado a participação do município obrigado obrigado secretário Fábio Bárbara Otero falou Bárbara Otero já falou Bárbara já usou a palavra não fica à vontade Bárbara boa noite meu nome é Bárbara sou moradora aqui do bairro e eu queria trazer alguns pontos que até em outros momentos a discussão da proteção do parque da colocação do portão eu coloquei aqui quando a gente escolheu morar no Rio Vermelho um ponto de decisão foi o parque como sendo uma unidade de conservação que deve seguir o SNUC que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação e com isso está plenamente conservado concordo com a retirada de pinos como foi trazida com muitas pessoas aqui mas acho que precisa ampliar a informação de que sim a retirada dos pinos ela precisa ela precisa ser feita de maneira urgente com certeza mas não geral a gente sabe que os órgãos estaduais municipais que fazem essa parte da fiscalização eles não conseguem né e pode haver a ocupação irregular como já acontece em várias servidões aqui do parque onde tem ocupação já em área de amortecimento em área de conflito do parque quando outras pessoas trouxeram aqui a questão da macro drenagem e outras questões relacionadas ao parque que até na fala as pessoas falaram não está diretamente relacionado não gente está totalmente relacionado o parque do Rio Vermelho como bairro a Barra da Lagoa Costa da Lagoa Vargem a gente é o entorno do parque tudo toda a forma de ocupação dentro daqui tem que ser conduzida de forma a proteção do parque no entanto a gente sabe que isso não acontece as exigências da prefeitura da execução de um sistema de tratamento de sanitário da bacia da Lagoa da Conceição que seria o sistema mais complexo isso é inacessível para a maior parte da população tanto financeiramente quanto de entendimento então tanto de imediato a longo prazo o sistema sanitário a questão sim da gestão descentralizada do resíduo doméstico e tudo mais ela deve ser feita de uma maneira descentralizada mais 30 segundos oi? ah sim e outra questão que eu queria falar também a questão do quilombo hoje acaba sendo um conflito o conflito a gente sabe que as comunidades tradicionais elas fazem um papel super importante de preservação da floresta de manutenção dos bancos de sementes e tudo mais e o que precisa ser trazido para a população de forma ampla sim é que a titulação de posse do quilombo ela não impede a preservação do parque como unidade acho que isso precisa ser colocado o parque ele vai continuar existindo como parque e precisa ser feita essa gestão mais 30 segundos essa gestão essa cogestão em parceria a gente tem a Copa F tem o Saracura que faz já um trabalho maravilhoso tem Sepagro enfim tem várias pessoas várias entidades que podem se mobilizar nesse sentido beleza? muito obrigado Bárbara para finalizar as falas de hoje a Juliana da Silva boa noite meu nome é Juliana sou moradora recente daqui do bairro eu não tenho tanta propriedade quanto a Estela e outros moradores antigos para falar sobre o parque mas eu me preocupo muito com um aspecto do parque que não foi muito debatido aqui e que eu acho que foi tocado por ti deputado Pedrão de uma forma um pouco descuidada que é a questão da segurança e que a deputada Simone também trouxe um pouco mais de cuidado que toca em outro aspecto que é a nossa relação enquanto moradores do bairro em relação ao parque a gente não pode usar nós especialmente mulheres que somos mais vulneráveis junto com crianças e eu acho que o portão não mata a questão da segurança o parque tem uma extensão imensa de contato com o bairro e eu acho que a gente tem que começar a debater amplamente a questão da segurança e não se restringir e não restringir aliás a questão da segurança a uma mera colocação de câmera a uma mera colocação de portão eu acho que eu estou me instanciando no microfone não que isso também as câmeras são essenciais mas não é apenas isso eu acho que aumentar o efetivo trazer mais a polícia ambiental para perto da gente não só para cuidar de questões ambientais mas não sei quais são as outras se a outra PM poderia dar conta disso mas a gente precisa de segurança eu deixo de usar o parque eu acho que eu não deveria ter esse medo eu acho que é isso por que não por que não usar e eu não sei se eu posso a fala era breve eu sabia que eu não ia demorar muito e eu não sei se eu posso ceder o meu tempo para a Estela que pediu pode ser um minuto sim obrigado pessoal obrigado Juliana eu queria só deixar claro para a mesa e para a comunidade aqui presente que qualquer discussão ambiental ela ela se torna obsoleta se nós não discutirmos e seguirmos lutando pelo básico que não chegou para nós ainda que se chama saneamento básico enquanto nós tivemos um método eleitoral onde pavimentar a minha rua é o que dá voto nós estamos arrombados do primeiro ao quinto isso precisa acabar e isso vai acabar com a conscientização de cada morador primeiro que não é serviço de vereador pavimentar a rua é serviço da Secretaria de Obras certo? as pavimentações não tem a drenagem adequada vereador e mesa deputado e mesa e comunidade o rio vermelho não é vala e eu quero o rio vermelho não é vala como é que se tira deputado uma reta escavadeira de duas a três vezes por ano de dentro de um rio todos os anos ninguém tira essa máquina de dentro do rio é todos os anos a máquina está lá dentro do rio cavando escavucando as bordas do rio onde tem as sementes a mata nativa isso isso é de uma afronta absurda ok fechou e eu quero e eu quero sair na defesa que não do ímã deputado mas da equipe mais 20 segundos para a conclusão da equipe eu quero defender a equipe de trabalhadores que cuida do parque estadual do rio vermelho são funcionários públicos e sofrem sim represália do próprio estado que não define quem vai dirigir o parque que são cargos eleitorais não são cargos de uma pessoa concursada e tecnicamente apta para dirigir um plano de manejo então eu defendo aqui a equipe que cuida do parque estadual do rio vermelho e que são moradores da comunidade também muito obrigado muito obrigado questão de ordem fala fala aqui no microfone André boa noite meu nome é André eu moro aqui na comunidade sou nativo daqui mas essa senhora ela cobra tanto que na rua dela no condomínio de Moçambique fizeram uma pousada dentro do rio e o esgoto era céu aberto lá dentro no final da rua da senhora e a senhora não cobra isso não é verdade estiveram lá teve denúncia na sua rua fizeram uma pousada dentro do rio pessoal vamos respeitar a fala por favor ué mas ela cobra tanto porque que ela não cobra ali a pousada que está dentro do rio ali ela passa todo dia para ir para o parque a gente passa ali ver André não mas por que que não cobre ali pessoal vamos respeitar a fala por favor tá bom obrigado pessoal eu quero eu quero encaminhar aqui para a reta final da audiência por favor pessoal agradecer a fala de todos que utilizaram a palavra todos muito importantes todos contribuindo da sua maneira principais pontos de todos além disso essa audiência ela fica gravada tá dentro do site da Assembleia Legislativa quem quiser assistir novamente acompanhar o que foi falado usar alguma parte dessa audiência fiquem à vontade para solicitar a audiência na minha visão ela foi muito boa nós tivemos aqui algumas consolidações que nós precisamos tomar decisão uma delas está relacionada a questão da ampliação estão ouvindo pessoal talvez essa seja uma das partes mais como é teu nome moça só um momento angela faça uso da palavra por favor pode ter passado aqui mas te peço perdão desculpa angela posso ter passado aqui perdão boa noite eu me chamo angela moradora do rio vermelho angela bota mais pertinho da tua boca eu me chamo angela maria moradora do rio vermelho há 10 anos e a minha maior preocupação quando eu cheguei no rio vermelho a coisa era bem diferente a minha paixão grande pelo rio vermelho era de ver a preservação as matas a praia limpa né e isso tudo me deixou apaixonada pelo rio vermelho e também por Floripa não é só rio vermelho e hoje em dia eu vejo que a coisa está indo por um lado tão feio tão triste isso está me deixando muito triste porque eu vejo que está desmatando uma construção desenfreada uma atrás da outra sem limite e não tem ninguém para fiscalizar 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 porque é lixo que jogam em todo lado vamos respeitar tem empresas tem empresas que tem empresas tem empresas que jogam seu lixo de imóveis na rua e não tem fiscalização para nada não tem um fiscal que vai lá e multe e fala não você aí não pode jogar esse lixo e fora as outras coisas que eu estou ouvindo que as pessoas não estão se preocupando em ver o futuro da ilha porque é o futuro para deixar para nossos netos o que a gente vai deixar para nossos netos que exemplo nós vamos dar para nossos netos nossos filhos se tudo é dinheiro só pensa em dinheiro acabar com tudo e depois quem tem dinheiro sabe o que vai acontecer meus queridos vão todos embora pega seu dinheirinho bota no bolso compra área em outro espaço em outro lugar vive lá de boa e quem ficar cá que se lixe porque vão acabar com tudo e quem investiu aqui vai ficar na lama na poluição porque a lagoa eu vejo que o pior problema da lagoa hoje em dia não é só os pênis a Kazan jogou um pouco de dejetos esgoto dentro da lagoa e ninguém ninguém fala nada porque não foi colocado isso aqui hoje que a Kazan é uma das maiores poluidoras de Floripa ninguém fala nada né porque não fala nada então gente abra meus queridos vocês que são donos dessa ilha nasceram aqui ame ela respeite ela não deixe que ninguém acabe com a ilha porque o que tem pra eles pouco importa eles vêm com seus dinheiro e quero isso eu quero aquilo eu quero aquilo americano adoro fazer isso toma todos os países das pessoas acabam com tudo como estou acabando com a Amazônia olha a Amazônia está mal seca lá agora por quê? porque desmataram um monte 30 segundos para a conclusão ninguém fala nada a empresa quase não fala que a Amazônia está seca os peixes morrendo ninguém fala nada então se a gente não cuidar do que a gente tem agora sabe o que vai acontecer? vamos acabar sem nada e quando vocês que são donos daqui dessa ilha que nasceram aqui não tiver sem nada vocês vão dizer o que é que eu fiz na minha vida o que é que eu vou deixar para meus netos né porque muitas pessoas que vêm de fora estão cuidando mais do que as pessoas que são realmente filhos da terra cuidar de floripa cuidar da terra cuidar da água do mar está tudo poluído os turistas vêm para cá vai para a praia está tudo poluído olha Canavieira 10 segundos para a conclusão crianças ficando doente porque a praia está a praia a maioria é tudo poluída por quê? pelo descaso porque só pensa em dinheiro dinheiro, dinheiro, dinheiro e não está cuidando do meio ambiente não cuida das praias não cuida de nada e depois como é pode deixar Regina muito obrigado pessoal vou passar aqui para a vereadora Tânia ela quer fazer a leitura aqui de um convite então pessoal aproveitando aqui eu recebi esse convite o rei eu vou falar devagar para eu poder ler isso aqui tá o rei Equicui VI estará no Rio Vermelho neste dia 31 às 13 horas para conhecer a comunidade do Quilombo Vidal Martins e resgatar os laços de ancestralidade interrompido pela escravidão um dia de respeito homenagem aos quilombos do Brasil ele é do sul de Angola então fica toda a comunidade convidada a estar amanhã para receber o rei de Angola que está chegando na comunidade no Quilombo e Vidal Martins muito obrigado obrigado vereadora Tânia pessoal eu quero quero colocar aqui um resumo do que foi conversado tá a primeira parte todos todos firmes aí firme então vamos primeira parte não a municipalização ficou evidente que foi uma maioria alguém discorda desse requerimento contrários à municipalização é uma deliberação unânime ou alguém se manifesta contrário quem é a favor da municipalização levanta a mão quem é contra permaneça como está a municipalização é se o IMA não for trabalhar pelo parque é uma pressão no IMA vamos trabalhar pelo parque ou não vamos se não vai tem todo um processo legislativo que foi comentado por quem aqui pelo Caio salvo engano não pelo Luiz Antônio e pela Tânia enfim a opinião de todos é que o parque permaneça com o IMA mas desde que o IMA trabalha correto é o próximo é o próximo é o próximo então podemos deliberar não a municipalização correto por unanimidade de forma unânime deliberado que a população presente é contrária à municipalização estabelecer pessoal via requerimento e aí passar pelas comissões pertinentes dentro da Assembleia Legislativa que o IMA apresente um plano de retirada dos pinos uma vez que é uma lei de 2012 então está 11 anos atrasado com cronograma cumprir cronograma plano de retirada dos pinos com cronograma e sugestões da destinação dos recursos provenientes dessa possível venda ou outra coisa e apresentar para a comunidade esse plano para ser deliberado pelo Conselho Gestor do Parque confere sim mas estão juntos né pelo Conselho do Parque já engloba mas vou acrescentar para deixar bem apresentar um plano da retirada dos pinos com o seu respectivo cronograma e sugestões da aplicação dos recursos provenientes dessa venda ou enfim do que o Estado vai fazer com isso e apresentar para validar com a comunidade e aí vem a ressalva inclusive com o Quilombo Vidal Martins sobre essa destinação sobre esse cronograma e auxílio né da zona e da universidade todos os sim a comunidade que é porque tem que ser né gente a gente sabe do plano de manejo vou deixar estão de acordo vamos lá plano de retirada dos pinos com cronograma e sugestões da destinação dos recursos provenientes da possível venda parênteses possível venda apresente e valide com a comunidade aí vem Quilombo Vidal Martins plano de manejo conselho do parque perdão perdão perfeito eu vou colocar completo pessoal se vocês ao término aqui puderem me ajudar a listar as entidades eu coloco no requerimento tá pode ser só pra gente passar pro próximo item mas sai deliberado que a comunidade aqui através de todos que vão me passar as associações representativas vão participar dessa reunião apresentar também um plano pra ampliação do efetivo e também da segurança do parque efetivo da polícia militar ambiental e também algum plano o estado já deve ter isso com relação a câmeras de monitoramento que foi citado muito vi que é uma demanda necessária que o estado apresente e construa com a comunidade os locais da colocação dessas câmeras que também vem ajudar vamos acrescentar isso e tem também pessoal um outro requerimento que eu gostaria muito pessoal que faz parte do conselho do parque que aí pudessem somar forças conosco deputados pra fazer a utilização dos recursos do fundo do meio ambiente para as melhorias do nosso parque tem bastante recurso no fundo do meio ambiente que eles não estão sendo usados e muitas vezes por falta de projeto eu sei que a comunidade tem muitos projetos aqui dos mais simples aos mais complexos creio que a comunidade ela é bem organizada pode deliberar escolher alguns projetos pra gente pleitear essa utilização dos recursos do fundo do meio ambiente se não for feito isso vai ser usado em outra unidade de conservação que apresente os projetos pro fundo fica Cadu eu posso dar uma sugestão eu estou na assembleia até quarta-feira meu mandato são 30 dias só volto mais a frente mas a minha a minha sugestão pra vocês é que esses projetos que já vão vir pronto da comunidade sejam apresentados via requerimento pela assembleia e esse requerimento deliberado em plenário porque aí foge a personificação ah é projeto do deputado Pedrão projeto do deputado Marquito projeto do deputado XYZ então tem como fazer via comissão tem a comissão no meio ambiente pode ser apresentado nessa pode ser apresentado na de desenvolvimento urbano que é o caso dessa que eu faço parte por exemplo ciclovias poderia ser deliberado por essa comissão de desenvolvimento urbano ela também trabalha com transporte então temas afins nós podemos usar as comissões da assembleia isso é até legal falar gente porque eu concordo com o que o Cadu falou muitas vezes o político quer abraçar para lá na eleição falar não esse projeto aqui é meu vota em mim por causa disso e a comunidade quer de fato que aconteça a obra que aconteça a melhoria e por vezes não sai então tu está corretíssimo faz poderia incluir também como uma indicação incluir também como uma indicação dessa audiência pública que o governo do estado priorize a titulação do Quilombo Vidal Martins e que os deputados possam contribuir nessa articulação seria importante todos de acordo feito e para finalizar pessoal achei muito bacana viu Fábio uma demanda eu não lembro quem falou mas eu anotei aqui que é a instalação de gradios cara gradios gradios na obra de drenagem para evitar com que esse lixo da parte urbana chegue até a nascente né então então dá para a gente fazer daí uma audiência sobre isso com um tema bem específico tá pessoal só um minutinho só um minutinho tá indo tão bem já concedeu para que a prefeitura de Florianópolis também encaminhe o plano das obras de drenagem que está sendo feita aqui no Rio Vermelho como que está qual é a licença que tem qual é a obra como que é a segurança porque a gente já solicitou responsável técnico e a gente não teve retorno então seria muito importante sair como encaminhamento dessa audiência pública obrigado ok pessoal só um minuto já vou eu vou pessoal só o que está sendo falado fora do microfone não está registrado tá eu estou anotando tudo aqui alguém tem mais alguma sugestão de encaminhamento final tá nós estamos solicitando aqui encaminhe o plano e o projeto das obras de macro drenagem foi o que foi solicitado tá e o estudo de impacto ambiental fechou Luiz só o Luiz depois ela já passo pessoal eu vou abrir mais 30 segundos para as 4 pessoas que levantaram a mão para a gente poder encaminhar para o término tá Luiz Antônio por favor por favor pessoal ok bárbara não é Juliana tu pode só falar no microfone por favor sim sim cadê aqui não das ciclovias não foi tá deixa eu anotar eu falei no início não é que a ciclovias não tinha falado aqui nos encaminhamentos não 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 mas tá anotado eu anotei assim via via comissão de transporte e de desenvolvimento urbano que aqui eu faço parte nós podemos encaminhar as obras e as melhorias que são necessárias dentre elas a ciclovia a câmera eu vou fazer um parênteses porque eu vou contar uma questão de mobilidade dentro da prefeitura que é interessante todos os distritos distritos cada distrito distrito tem dois representantes eu não sei se é possível mas fazer um paralelo com essa condição porque como ela traz mais detalhes e geralmente projetos são feitos por pessoas que não conhecem a realidade então pode ser eu vou tentar buscar até depois a outra condição é para o MIS tá fechou obrigado importante obrigado Juliana Simone tinha pedido para contribuir não desiste sim só sobre a câmera tem um problema sério aqui que é a questão do encaminhamento então é necessário uma de câmeras especiais então que isso possa vir né através de medidas para ter resolvido logo isso e também nós temos uma sala de situação deputado aqui vou assumir a culpa tá vou assumir a culpa no 21º Batalhão ali temos uma sala de situação e nós estamos recebendo outra também companhia agora aqui nos ingleses então para que seja solucionado de imediato a questão da segurança do parque o efetivo a gente não tem vão ser né realistas nem ambiental nem militar nem da baixa então e também eles vamos também nos colocar no lugar deles para colocar uma unidade dentro do parque é um nicho para a própria polícia também né então uma sala de situação pode ajudar muito obrigado gente então ficamos deliberados aqui a não a municipalização eu ainda vou melhorar essas redações tá porque eu estou anotando aqui na hora vou assistir depois para poder finalizar bem foi deliberado por unanimidade a não municipalização do parque foi deliberado também que o governo do estado através do IMA apresente um plano de retirada dos pinos com deixa eu me achar aqui com cronograma e sugestões da destinação dos recursos provenientes dessa retirada que seja validado com a comunidade e aí nós vamos colocar todas as associações aqui interessados tá para que seja bem com pessoal sim tá aqui o plano de ampliação da segurança por meio de câmeras e do aumento de efetivo da polícia militar ambiental correto recursos utilização dos recursos do fundo do meio ambiente para melhorias do parque estadual do Rio Vermelho e aí essas melhorias viu Cadu são os projetos que a comunidade vai deliberar e apresentar via aí a minha sugestão para vocês lembrem disso até se eu não tiver mais na assembleia lembrem de apresentar pelas comissões de mérito para fugir daquilo que o Cadu falou para todos nós que está certo fugir do pai da criança da mãe da criança tá para ficar algo da própria assembleia é eu estou como suplente de deputado e aí suplente o deputado titular do Altair Silva o deputado foi pai agora nasceu filho ele se licenciou 30 dias para apoiar a esposa que teve uma gravidez mais de risco e aí eu entrei no lugar dele tá por esses 30 dias que eu fiquei na primeira suplência faltaram um pouquinho os votos para entrar foi deliberado também gente algo que para mim é muito importante por conta de toda a luta de combate ao lixo no mar pelo RUT enfim outros projetos que eu desenvolvi participei a instalação das grades ou redes como ficar melhor na obra da macro drenagem para evitar que o lixo do centro urbano chegue lá no rio aí calma daí tem a outra parte priorize a regularização do quilombo foi a sugestão de uma moção aqui audiência pública e uma audiência pública referente às obras de macro drenagem e o estudo de impacto ambiental bem como encaminhar o projeto e o estudo ambiental ciclovias unindo com a comissão da prefeitura municipal de Florianópolis para o Bice para fazer um projeto decente é isso? ô amiga tu estava prestando atenção eu falei eu falei eu falei e tem um detalhe que daí é do plano de manejo foi levantado esqueci o teu nome tá uma revisão dos 500 metros da zona de amortecimento foi porque o pessoal foi pego de surpresa né o pessoal também não sabia ele mostrou aqui bem rapidinho deputado depois de todos esses encaminhamentos feitos eu gostaria que o senhor pudesse encaminhar a Câmara Municipal de Florianópolis para que a gente possa também estar dentro dos nossos arquivos e ler toda essa audiência pública que está tendo até pela nossa frente ambientalista que nós temos lá então isso vai ser apresentado a Câmara Municipal de Florianópolis também muito obrigado gente eu quero um minuto não não é nem isso eu só quero lembrar uma citação que o deputado Marquito fez no vídeo e sugeri uma moção de aplauso para os funcionários lá do do IMA que estão lá no parque que mesmo com força reduzida eles passam um cortado lá para deixar em ordem recentemente depois das chuvas a praia ficou cheia de entulho que veio para o mar e os funcionários do IMA junto com o pessoal da associação de surf foram lá e começaram a limpar a praia então uma moção e os pescadores também uma moção de apoio para essa turma pessoal quero fala aqui no microfone para ficar registrado por favor um minuto também boa noite a todo mundo então para quem não me conhece aqui eu sou o Daniel representante da associação de pesca do Moçambique da Pagueira Tobá eu queria falar um pouquinho sobre um pouco do que o pessoal aqui comentou para a gente ter um senso também de sensibilidade com o pessoal das ruas que estão ficando alagadas ali a gente só botar um problema na obra da macrodenagem falar que está sendo mal viabilizada mal feita mal planejada e não pensar no pessoal que está alagando aí a gente recentemente a gente teve a gente teve pera pessoal pera por favor todo mundo pessoal vamos só respeitar pessoal pessoal só um segundo aqui por gentileza todo mundo falou foi respeitado opiniões contras e favoráveis referente a macrodenagem pediram estudo ambiental pediram algumas coisas que eu anotei aqui e vão vir então deixa ele se manifestar também é isso aí a gente não pode ser intolerante com a fala dos outros por favor pode falar obrigado pedrão a gente a gente há 20 dias acompanhou aqui no bairro de Rio Vermelho a calamidade que foi aqui muitas famílias aqui nativas inclusive não nativas como a grande maioria que eu vejo que defende todo mundo perdeu praticamente o pouco que se tinha dentro das suas casas então vamos ter um pouquinho de senso comum sobre o que a moça eu esqueci o nome dela falou sobre a limpeza das máquinas no rio lá não sei o que eu convido a quem não conhece a comunidade do porto ali na semana de chuva frequentar nossas ruas lá embaixo dar uma olhada lá no nosso rio para ver se não houver essa limpeza aí que o pessoal está se preocupando com a máquina lá do lado se a gente tem como ter uma moradia digna no local que a gente mora e a gente não mora na área da APP onde a maioria do pessoal aí anda morando tá sobre a gestão do parque parece que o pessoal que não tá aceitando aqui né falando que não pode haver essa troca então assim o pessoal do IMA lá embaixo lá no porto especificamente falando não tá sendo bem cuidado como a grande maioria tá achando que tá sendo aí a gente tem ruas lá embaixo lá que praticamente já estão nas dunas da praia lá invadidas já então quer dizer que não tá muito não tá muito bem esclarecido e não é essa essa beleza toda essa gestão do IMA ali dentro porque a gente tá vendo tudo que tá acontecendo no Rio Vermelho eu acho que ninguém é cego cada um defende um ponto de vista claro a gente tem que respeitar todos então só que a gente tem que olhar um pouquinho de cada ação né um pouquinho do que será que essa máquina que o pessoal tá preocupado vai afetar alguma família do que a nossa amiga falou ali da rua do Moçambique será que todo mundo que mora na rua ninguém tá jogando esgoto lá dentro do rio será que esse rio tá sendo poluído só pela resina do pinos então a gente tem que botar a mão na consciência um pouco e ver que esses problemas que estão sendo levantados aqui Pedrão não são bem exatamente 100% como são levantados aqui né e sobre esse o que o nosso amigo ali falou da limpeza da praia a nossa associação de pesca fez nos dois últimos domingos uma ação de limpeza na praia a gente foi lá tentar dar um pouco de acômodo até pra quem visita lá né e a gente limpou a única a única entidade que de todas essas ONGs que o Rio Vermelho hoje tem aqui né a única entidade que participou desse movimento foi a associação do surf do Moçambique ali um dia com a gente outro dia após a nossa ação então falar que o pessoal que se preocupa com o bairro não se preocupar só quando tiver audiência pública no dia a dia fazer alguma coisa que possa nos ajudar no nosso bairro também Daniel então desafio é desafio desafio eu vou eu vou eu vou encerrar as falas aqui Daniel a data da próxima limpeza e faço o convite para todas as instituições para que a gente quebre isso de só uma vai outra vai vamos todo mundo eu quero estar junto também a gente fez nos dois últimos domingos a gente acabou não remarcando a terceira data porque a gente teve a informação que o pessoal da CONCAP ia começar a limpeza através da secretaria lá e como tudo no vermelho é mais demorado infelizmente até agora nada foi foi feito a água já está levando a metade do que foi empilhado a gente fez um pedido da CONCAP lá junto com a galera de duas caçambas no último domingo dia 30 eu acho que foi feito e dia 20 eu não vou lembrar o dia aí mas a gente fez o pedido das caçambas para a gente mesmo então fazer a remoção disso aí e infelizmente não fomos atendidos então a gente fez o pouco que pôde e esse é o recado que eu queria dar para todo mundo aí galera muito obrigado pessoal eu quero só para olha só pessoal eu não eu não vou olha só olha só eu vou segurar eu vou segurar só me ouça um pouquinho por favor eu vou te pedir eu vou te conceder a fala não mas eu vou te pedir uma coisa muito importante o Rio Vermelho é um bairro que é agraciado com três vereadores e com mais 20 vereadores é o único bairro da cidade que tem três vereadores pessoal segundo segundo ponto o Rio Vermelho tem tudo para ser o melhor bairro dessa cidade só não pode se perder para si mesmo e como é que vai se perder para si mesmo quando começar uma associação desdenhada o trabalho da outra vocês tem o dever enquanto cidadãos que já estão organizados de forma muito bonita associação ambiental associação do surf associação dos moradores associação do boi de mamão que tem lá embaixo associação de tudo tem aqui gente trabalhem de forma convergindo o poder que vocês tem aqui se convergir deixa ah eu sou de esquerda deixa de lado eu sou de direita deixa de lado ah eu trabalho para o vereador tal eu trabalho para o deputado tal esqueçam isso e coloquem o bairro acima da política se vocês fizerem isso vai dar resultado o Rio Vermelho tem tudo para ser o melhor bairro dessa cidade desculpa a minha percepção as vezes eu cometo insincericídios mas eu estou vendo aqui que o bairro se trabalhasse juntinho já estava 10 anos à frente gente mas aí gente pega o exemplo positivo talvez se associação uma se unir com a outra e com a outra talvez una todo mundo você está equivocado Pedrão desculpa amigo qual é o teu nome eu perdi aqui Daniel a minha fala vai em direção a esse grupo que está contigo eu acho assim um minuto para finalizar primeiro de tudo a gente está junto eu concordo e apoio tudo que você falou a gente não é contra nada disso que você falou e que você fez aí vamos trazer vamos clarear aqui o que o Pedrão está falando não existe gente não existe vereador de bairro os vereadores são da cidade se vereador fosse vereador do bairro Rio Vermelho era primeiro mundo a gente tem três vereadores que moram aqui e foram eleitos outra coisa vereador ele chama poder legislativo eles fazem lei executivo é o prefeito então quem executa as obras é o prefeito não é o vereador eles tinham que estar fazendo lei fiscalizando se os prefeitos estão trabalhando direito então isso a gente quanto Rio Vermelho tem que entender para acabar com o que está acontecendo aqui no nosso bairro e essa briga que não existe eu não sou contra o que você falou sobre a macrodrenagem a gente acha excelente que isso está acontecendo porque a gente sabe meu irmão mora lá na Orquídea enche de água a casa dele eu acho que tem que ter a macrodrenagem só que tem que ter estudo você sabia que não tem estudo para saber se essa macrodrenagem por exemplo não vai secar na acente do Rio Vermelho você sabia que não tem filtro não tem lagoa de decantação então essa areia que enche o Rio que está dando problema lá na tua casa vai piorar porque está saindo junto com a água não tem seletividade junto com a água vem lixo vem areia vem água do lençol freático óleo das ruas e vai encher mais de areia o Rio lá na tua casa e a tua situação vai piorar a gente não é contra a macrodrenagem ninguém aqui é contra a gente é a favor mas a gente tem que ter estudo não tem que ter estudo agora é sobre o IMA que você falou ninguém aqui é contra a municipalização o que a gente está dizendo é o que? se você tem um filho e ele fica doente você joga ele fora e pega outro? não você cuida do filho o IMA está doente o IMA está desestruturado não tem funcionário imagina um parque desse tamanho um estado desse tamanho tem nem meia dúzia de funcionário a polícia ambiental está desmontada então é isso que a gente está falando o município que é a prefeitura o prefeito e os vereadores eles deveriam fazer calçada e ciclovia e sistema de tratamento de esgoto a gente não tem a gente não tem entende? como é que eles vão cuidar de um parque do tamanho do parque do Rio Vermelho vocês entendem? a gente está junto com vocês amigo muito obrigado 20 segundos a gente precisava te ouvir para te dizer sobre isso nós estamos juntos quando tiver limpeza bota nos grupos eu não sei qual se vocês tem grupos de whatsapp eu não fiquei sabendo eu teria ido lá ajudar bota nos grupos joga nas redes a gente vai ajudar a gente quer a gente está junto não tem guerra no Rio Vermelho Pedrão não tem guerra no Rio Vermelho nossa pessoal quero agradecer a presença de cada um de vocês que deixou em casa sua família para estar aqui presente algo muito algo muito bom o fruto desses encaminhamentos eles vão estar presentes também no portal da Assembleia Legislativa e eu espero que vocês também possam usar os nossos mandatos enquanto deputado para a gente trazer as soluções que precisam meu muito obrigado uma excelente noite a todos em casa para a gente que vocês também ham não tem um que vocês também estarem para a gente que eles que eles não tem se são rs